Saudações a todos, vamos dar início, dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre teoria quântica de Kant mais especificamente, agora durante a aula número 16, dando prosseguimento à apresentação introdutória sobre o modelo padrão de física de partículas elementares então, dando início à nossa aula número 16, vamos continuar a apresentar alguns conceitos, algumas relevantes, importantes e necessárias, obviamente necessárias de observações Com relação aos aspectos matemáticos associados à física de partículas elementares, à física de partículas e campos estaremos muito modestamente apresentando ao longo do curso e compilando nesta playlist intitulada Teoria Quântica de Campos a estruturação matemática, ainda introdutória e superficial sobre a Teoria Quântica de Campos e suas teorias associadas tais como a eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica, entre outras então, aqui vamos mostrar, aqui fazer algumas importantes associações a carga do tipo massa a carga do tipo massa vamos denominar a massa nós sabemos que a massa é uma propriedade da matéria tanto no âmbito clássico quanto no âmbito quântico e aqui nós trataremos como para efeito de organização da nomenclatura denominaremos como carga do tipo massa está associado à interação a interação gravitacional interação gravitacional carga do tipo massa elétrica a carga elétrica a carga do tipo elétrica está associada relativamente está associada diretamente à interação a interação a interação eletromagnética eletromagnética a carga do tipo cor a carga do tipo cor a carga do tipo cor está associada à interação nuclear forte e por fim a carga do tipo fraca vamos usar essa nomenclatura para manter o padrão aqui carga do tipo massa carga do tipo elétrica carga do tipo cor carga do tipo fraca aqui associada à interação a interação nuclear fraca então agora vamos então nós temos ainda aqui para associar a força é vamos tentar aqui a força de campo gravitacional a força de campo eletromagnético aqui nesse caso a força ou interação de campo nuclear forte e a força ou interação de campo nuclear fraca muito bem muito bem vamos encerrar a aula neste ponto nós já fizemos a associação a carga massa está associada à interação gravitacional está associada a uma força ou interação de campo gravitacional a carga do tipo elétrica está associada a interação eletromagnética que por sua vez está associada a uma interação ou uma força de campo eletromagnético a carga do tipo cor entenda-se aqui como uma propriedade quântica cor e não cor no sentido óptico no sentido eletromagnético mas aqui uma propriedade quântica denominada carga cor associada à interação nuclear forte associada então também relacionada à força ou interação de campo nuclear forte e por fim a carga do tipo fraca associada obviamente a interação nuclear fraca e por conseguinte a força de campo ou interação de campo nuclear fraca muito bem encerramos a aula deste ponto retomaremos oportunamente muito obrigado